Gaviões, falcões, canários, rolinhas e sabiás são algumas das aves urbanas mais comuns nas cidades. Por isso hoje eu preparei um vídeo especial sobre as aves que vivem no ambiente urbano. E talvez você conheça algumas ou quase todas elas. Eu sou o Giovanni e este é o Canal Aves. Bom, eu moro na cidade, por isso vou compartilhar as imagens das aves que eu filmei, somente aquelas que observei. Uma figura marcante do ambiente urbano é o Bentivir. Seu canto é marcante. Outra ave que eu observo todos os dias aqui é o João de Barro, um furnarídeo. Ah, e o Bentivir usa os postes de transformadores para fazer o seu ninho. E o João de Barro também, seja na metade do poste ou no topo dele. É um verdadeiro engenheiro da natureza. E claro, em breve farei um vídeo sobre ele. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva para assisti-lo. O Sabiá Laranjeira, eu já vi ele por aqui também. Mas quem veio fazer o seu ninho no porão de casa foi o Sabiá Barranco. Eles sempre estão aqui. É por isso que quando se preserva, tem. Apesar de viver mais no ambiente florestal, o pombão ou a asa branca também visita a minha cidade. Geralmente ela fica em lugares com menor concentração de pessoas. E também consegui filmar ela vocalizando. E essa ave não poderia faltar, o Canário da Terra. Uma curiosidade é que eu notei um aumento significativo no número dessas aves. Eles comem sementes e gostam também de uma casinha artificial para nidificarem. Outras aves pequenas que adoram sementes e aparecem por aqui são os tisios. Acompanhados dos tisios, ficam os coleirinhos. Os machos emitem uma vocalização incrível. E às vezes quando olho de relance no quintal, parece ser um ratinho indo de um lado para o outro rapidamente. Mas na verdade é a pequena Corruíra. Muitos chamam ela de Garrincha e Cambaxira. Ah, e o seu canto também é bem marcante. E essa ave tem de monte por aqui. A voante. Chamada de Arribaçã e Pomba de Bando, elas adoram comer pequenos grãos. E geralmente ficam em bandos. Elas pousam no fio de luz, em cima do muro, nidificam com pequenos gravetos e também gostam de vocalizar muito. Agora temos duas aves exóticas. Uma delas é o Pardal. Ele veio séculos atrás de Portugal. Os Pardais adoram nidificar em beirais de casas, onde encontram uma pequena entrada. Esse é o Pombo Doméstico. A ave exótica também vinda de Portugal. E é uma ave que também marca presença por aqui. A rolinha roxa, a exemplo da voante, tem várias no ambiente urbano. Elas também gostam de comer grãos. E recentemente consegui registrar uma dessas vocalizando. Já observei por aqui também o príncipe, que é uma ave migratória. A exemplo dele tem a tesourinha do campo, que aparece aqui no oeste do Paraná entre os meses de setembro e março. E nesse flagrante inédito, eu estava filmando duas no chão e elas quase foram surpreendidas por um gato. Agora temos os Piscitacídeos. Três deles são mais comuns. Um é o periquito maracanã e está sempre vocalizando. Outro é o periquito de Encontro Amarelo. E recentemente eu filmei um bem de pertinho com um Finfin durante uma passarinhada. Também tem as caturritas. E essas têm uma particularidade impressionante. E claro, são seus ninhos enormes de gravetos. Esses são construídos em torres de telefonia e de energia elétrica. Além do mais, são os únicos Piscitacídeos do país que constrói seus ninhos. Em cima dos postes, de vez em quando, observo algumas aves de rapinas. Um foi esse soville. Outro foi o carrapateiro. E nessa ocasião, ele estava terminando de comer uma pequena serpente. Vi também o falcão quiriquiri. Vi também o gaviãozinho comendo um pardal no fio de luz. E o rapinante mais comum por aqui é o gavião carijó. Esse rapinante fica sempre no topo do poste, só observando uma presa potencial. Flagrei também o gigante urubu de cabeça vermelha, tanto no poste como na árvore. Junto dele estavam os urubus de cabeça preta. Nessa ocasião, eles estavam no chão se alimentando dos restos de um animal morto. E quem gosta disso também é o carcará. Fiz um registro dele se alimentando no meio de uma estrada de calçamento. Esse aqui, muitos confundem com o Bentivir. Mas, na verdade, é o Nenê. Seu bico é mais longo e seu canto é bem diferente. Tem também o Bentivir rajado. E esse é o Bentivizinho do Penacho Vermelho. E vocalizou em cima do portão de casa. Quem também sempre marca presença por aqui é o Suiriri. Ele adora comer insetos e ficar pousado nos fios de energia. Já avistei o Sanhaço Cinzento. O Araçari Castanho. E esse estava na chuva. Tem também o Ferreirinho Relógio e o Seu Ninho Incrível. A Coruja Buraqueira também marca presença na área urbana. Essa eu filmei na beira da estrada. E na beira da estrada também quem sempre aparece é a linda Saracura do Mato. Já observei, inclusive, várias juntas. São incríveis. Quem não poderia faltar é o Quero Quero. Quem aparece de vez em quando é o Alma de Gato. Ele adora comer insetos e lagartas. É uma ave da família Cucolide. A mesma do Anu Preto, que também come lagartas. Especialmente as que ficam nas mandiocas. E no meu quintal eu já presenciei isso. E o Anu Branco, por sua vez, praticamente todos os dias ele está aqui. Vive em grupos enormes. E são predadores vorazes. O Pitiguari também já observei. Outro visitante ilustre é o Pica-Pau Branco. Eles ficam ali no poste observando tudo e também procurando alimento. Outro Pica-Pau é o Pica-Pau do Campo. Apesar de ser uma ave rural, hora ou outra ele aparece por aqui. E aí, quais aves você observa aí na sua cidade? E se mora na área rural, também me conte aí nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu!